Fala aí pessoal, beleza galera? Então mais um vídeo aqui no canal realidade realense para vocês aí hoje uma curiosidade aí e inclusive eu quero uma resposta de vocês aí tá se vocês puderem comentem embaixo é sobre a nova identidade eu não sei ouvir falar que a identidade brasileira vai ser que nem é aqui de Israel eu tô recebendo a minha nova identidade meu novo RG ou ID tá é pelo correio e você quando você faz você recebe isso aqui tá que é uma senha aqui embaixo tem uma outra senhazinha aqui tem coisa que eu vou ter que botar um monte de tarja nesse vídeo mas tudo bem só vocês saberem como é que funciona tá então isso aqui eu recebi em casa aliás não mentira eu fui buscar no correio tá não chega em casa você vai buscar no correio e só que ela vem bloqueada então tá lacradinha aqui bloqueada eu vou ter que usar essas sem essas senhas aqui que eu recebi tá para poder desbloquear para você desbloquear a senha é bem simples você vai nesse papelzinho aqui ó vai desbloqueio 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 e já tem aqui o inicial da senha tá vendo então aqui a mesma coisa que a gente vai ter uma outra senha tá então é isso é aqui isso aqui não tem problema porque eu já fui retirar tá então tá aqui ó tá então você vai ter que ter esse papel em mãos aqui para depois poder desbloquear a sua nova identidade vamos fazer aqui um boxe vou abrir a identidade para mostrar eu quero que vocês comentem a identidade do brasil nova já tá sendo desse modelo aqui realmente vai ser desse modelo aqui ou é boato é uma coisa que eu queria saber tá galera então se vocês puderem comentar para mim aí eu vou ficar bem agradecido tá porque né eu tô cinco meses fora do brasil mas sei lá parece que tem muito mais tempo do que isso eu não sei inclusive depois vai falar também sobre a adaptação é aqui em israel ou fora do brasil ela está sendo fácil difícil é então é um dos próximos vídeos aqui pra você está aqui ó o site agora agora começa a parte complicada né que eu vou ter que botar um monte de tarde aqui na para lá vamos lá deixa eu deixa eu ver aqui galera aqui que dá para mostrar que eu não dá rapidinho pera aí essa galera voltando então rapidinho tá aqui eu já vou ter algumas alguns adesivos aqui tampando algumas coisas aí que não é legal a gente mostrar na nossa ideia tá mas é eu ouvi falar que é do brasil vai ser assim também um cartãozinho e vai ser mais ou menos desse tipo aqui ó aqui eu não sei se pode vocês podem ver aqui tá vendo tem um desenho da minha foto aqui tá são vários dados de segurança tem o chip é tem eu agora vou tirar aqui para mostrar aqui tem os dizeres aqui que enfim né não entendo hebraico ainda mas vamos em aqui para frente tá aqui ó é tudo escrito em presta atenção galera hebraico tá os dados aqui em hebraico e também o hebraico aqui ó a descrição do que que é e aqui do lado em árabe tá muita gente acha que já eu só tenho judeu que no árabe não é de galera a hora daqui é quase que a metade da população vocês querem saber saber tá depois vou fazer um vídeo sobre isso para tentar desmistificar esse aí também tá aqui já é contra árabe muçulmano é bem assim não tá só um outro lado ou outro país mas na minha opinião praticamente a metade da população de israel é árabe a felicidade ou infelicidade de alguém aí eu não sei não sei da minha também enfim é mas é a realidade gostem vocês ou goste ou não tá aqui ó aqui ó e aqui a mesma coisa também alguns dados aqui em hebraico e árabe para vocês verem que a quantidade de árabe que tem em israel aqui a bandeira de israel aqui aqui a gente tem a estrela de Davi e ela tem aqui escrito alguma coisa em micro 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 letras aqui que não vou conseguir focar até porque não tô com ele mandado tem alguma coisa atrapalhando aqui na iluminação tá então é isso é a nova identidade relense eu queria saber de vocês aí no brasil vai ser assim também galera ou não ou é boato alguém aí já recebeu tá recebendo já vai ser isso aqui mesmo ou não é um cartão com chip e é isso aí e tem os teus dados não tem que ficar metendo a digital você coloca lá assim a linha digital na hora desse dedo aqui desejo aqui é na hora de fazer tá fica provavelmente que lógico salvo aqui no chip né então eu queria que vocês comentassem aí o brasil já tá liberando esse modelo de identidade vai liberar mesmo ou é boato como várias coisas no brasil sempre é boato quando vai melhorar alguma coisa eu queria que vocês comentassem para mim tá até para mim saber depois de cinco meses muita coisa mudou e parece que continua mudando para melhor para pior muitas vezes infelizmente mas comentem galerinha a nova identidade brasileira vai ser assim também ou é boato tá legal comenta deixa embaixo nos comentários que eu vou ficar bem feliz em saber falou se for tomara que seja que ela é bem bacana galera acho que vale bastante apenas o brasil mudar isso aqui a gente só usa aqui não tem carteira de trabalho tá esse também é um assunto outro próximo vídeo mas deixa deixa eu só falar rapidinho aqui aqui no israel não tem carteira de trabalho não tem vão dizer cpf não tem sei lá 500 documentos que nem no brasil só tem o id mais nada só identidade mas nada com ela você faz tudo tá então não sei que o brasil é tão complicado tá então aqui só isso aqui você faz a única coisa a única carteira mais que você pode tirar é de um motorista tá que eu saiba assim não tem mais nada que você possa ter de carteira de documento assim é que você tem que andar um documento como cpf é pise e essa palhaçada tudo que tem no brasil tudo tá aqui na identidade com seu número da identidade tá então é isso aí foi mais uma curiosidade aqui de israel a carteira de identidade o id aqui de israel falou e não esquece galera comenta embaixo aí pra mim se no brasil também já tá sendo assim já tá já tá começando a expedir esse tipo de carteira aqui ou não falou obrigado então para assistir mais um vídeo aqui na realidade reinense deixa aquele like 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 compartilha o canal o canal é novo é novo galera tá eu tenho um canal pescas e dicas já tem mais na data de hoje eu tenho mais de 50 mil inscritos mas esse aqui tem pouca gente ainda então se vocês puderem ajudar a compartilhar é ajudar a fazer esse canal crescer vou ficar bem felizão falou então like compartilha comenta se inscreve ativa o sininho ea é nós falou galera obrigado um forte abraço até a próxima e falou